Hoje a Tribuna do Povo vai trazer uma informação lá do pessoal do Costa e Silva. Nossa equipe foi ouvir os moradores lá, que eles estão sofrendo com a falta de limpeza em um rio. E tem preocupado eles, já que quando chove o local transborda e as casas ficam alagadas. Olha só, nós estamos no bairro Costa e Silva, na rua Conrado e Lira. É uma rua muito bacana, toda arborizada, tudo assaltadinho, tudo bonitinho. Só que tem uma coisa aqui, gente. Ó, quando o pessoal olha pra cima e vê que vem chuva, já dá medo, medo e pavor. Aqui tudo bacana, né? Vamos aqui, olha lá. O Gladio vai mostrando aí, olha a situação desse canal que passa aqui. Isso aqui enche de água, nessa pontinha que nós estamos aqui, isso aqui enche de água. A última enchente que ocorreu aqui, a água toda que escoa nesse local, que vem de outros afluentes, que vem de outros canais, invadiu todo o bairro aqui, adentrando todas essas ruas, trazendo uma série de prejuízos às pessoas que moram aqui na redondeza. A gente observa nas imagens aí que foram feitas pelos próprios moradores. Olha a casa da dona Laete aí nesse lar de idosos. Olha só a noite dessas pessoas como foi. Olha como a água entrou na residência. Olha a situação de moradores que perderam móveis. De moradores que passaram a noite toda fazendo a limpeza por conta da enchente que assolou, é claro, toda Joinville. Mas o que eles cobram realmente é uma providência aqui nesse local. Isso aqui seja limpo. E nós viemos até o bairro para mostrar a indignação dessas pessoas e falar com cada uma delas. Eu acredito que foi em questão de 20 minutos, meia hora e a rua estava completamente alagada. Eu acho que aqui na rua ficou poucas casas sem entrar água, porque era um volume de água muito grande, muito lixo. Muito lixo na rua. E foi a noite do terror. A gente perdeu 10 guarda-roupas, que a água entrou pela porta e correu e incha tudo, né? Mas eu acredito que aqui na rua teve gente que perdeu mais coisa, que tinha muita coisa na rua. Mas no dia 31, no dia 1º, era um caos. Você olhar aquela lama na porta, assim. Cada ronquinho de drovada que der, você já fica preocupado. Será que vai acontecer de novo? Tinha que limpar bem isso aqui, tinha que dragar isso aqui. Cada enchente que tem assusta, cara. Cada enchente que tem assusta, porque tipo assim, você não sabe até onde ela vai. Você vê o rio cheio aqui, você não sabe até onde a água vai lá. Precisa tomar uma providência rápido e o imposto da gente está pagando, cara. Então tem que tomar providência. E vindo aqui de perto, como a gente está agora, dá para a gente entender o porquê que ocorre essa enchente. É muito mato. Há um certo tempo já que não é feita uma limpeza aqui, segundo os moradores. E então não dá conta mesmo. Acaba enchendo e o lado com mais caída do bairro acaba sendo o mais prejudicado. E aí E aí E aí E aí